O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Victor Jardim colocam seus aniversários Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique eIONE! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! O prazer de chamar meus amigos Henrique e Diego! Elas que querem assim, sapate, 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 sapate Subiu, aonde eu sei que é assim, sapate, 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 sapate Elas que querem assim, ninguém que crie sapate, Diego sapate Subiu, aonde eu sei que é assim, sapate, sapate Subiu, aonde eu sei que é assim, sapate Subiu, aonde eu sei que é assim, sapate É uma língua, sentindo o negócio Seu bela, esse é a capinha Guarda Daniela, que é o dia da praia Seu bela, liana, no sábado, a juana Dorme o país agora, deixa o domingo Seu bela, esse é a capinha Guarda Daniela, que é o dia da praia Seu bela, liana, no sábado, a juana Dorme o país agora, deixa o domingo Seu bela, essa capinha Quando ela passa, essa bomba Não for de paixão de praça Essa capinha, não for de paixão de praça Essa bomba não for de paixão de praça Deixa o bela, liana, no sábado, a juana Seu bela, essa capinha Não for de paixão de praça Não for de paixão de praça